E aí, meus amores, tudo bom? Gente, eu vou abrir as encomendas pra vocês, porque eu tô com umas encomendas aqui, que assim, eu não tô abrindo faz um tempão, e só tá aqui rolando. Serena dormiu, tô ferrada essa madrugada novamente. Gente, olha isso, coisa de Natal. Que eu não vou usar mais, porque chegou atrasado. E esqueça. Infelizmente. Só ano que vem agora. Tô sem apetite. Conseguindo comer nada. Comendo muito pouco. Sei que eu faço. Tava pensando em tomar vitamina, sabe, pra abrir apetite, mas... Tava pensando em tomar vitamina. Tava pensando em tomar vitamina. Tava pensando em tomar vitamina. Tava pensando em tomar vitamina.